É, mas você está aí com o... Do nada, meu amor. Mas você não toma banho? Não, eu tomei banho. Qual o banho que você tomou com essa boxa aqui? Não sei quantos dias está aí, acorda, acorda, vem, dorme, sai do cadeirão, vai... Sempre com essa boxa, até cheirar fumo e tudo. Vai tomar banho, pá. Mas eu não vou tomar banho, meu amor. Então não toma banho, jovem desse homem, com essa idade que você tem bem mais bem, não toma banho. Não, não, tem que tomar banho. Mas a palma está aqui em casa. Tem que tomar banho. Eu que não estou a sair, vou tomar banho, eu só não estou a ir mesmo. Vai tomar banho, eu não fico aqui com as pessoas, até cheirar mal em casa. Eu vou tomar banho, pá. Se não tomar só e dar banho, você vai ver se eu não vou começar a tomar banho. Com a minha palma, eu só não vou tomar banho. Eu vou tomar banho, vou começar a cuidar banho, vou começar a cuidar banho. Mamãe, calma. Não, vamos então, vamos tomar banho. Passa, vamos tomar banho. stopped. Então, vamos pagar, pap. participando.